Os médicos só deram quatro meses de vida para essa jovem, veja. O que você queria deixar para o pessoal que está assistindo isso aqui? Para depois que você se for, algumas palavras, fica à vontade. Agora sim, eu chorei. Eu acho que... Eu sei que quando eu me for vai ser um momento muito de alívio, sabe? Só que eu sei que eu não vou mais ter lembrança nenhuma, mas eles vão, vocês vão. Então, a única coisa que eu nem falaria nada, eu acho que eu só pediria, sabe? Eu acho que só viva, tipo, respira por mim o que eu não pude respirar, sabe? Viva por mim o que eu não pude viver. Ame o que eu não pude amar, sabe? Tipo, aproveita o seu filho da forma que eu nunca vou poder ter experiência. Parece até que ela está contrassenando em um filme ou uma novela, mas não. Isso aí é a vida real. Essa jovem é a Isabel Veloso, de 17 anos, influenciadora digital. Os médicos deram a ela quatro meses e nada mais. A medicina fez o que pôde por ela. E ela está aí dando entrevista com muita maturidade e sabedoria nas palavras, com uma tranquilidade que você vendo assim diz, Não, tem algo errado. Será que isso é verdade? É verdade sim. Agora, a força que ela tem só pode ter vindo do céu, sabe? Porque ninguém, sabendo que os seus dias estão prestes a chegar, se comporta com essa fisionomia. O rosto dela é como se ela fosse uma pessoa feliz. E ela sorri, enquanto o Vilela se emociona. Enquanto ele chora, ela sorri e diz, Ah, não chore não, que gente, você vai me fazer chorar. O que acontece aí, gente? Eu vou dizer aqui algo muito sério. É a cereja do bolo, eu tenho para dizer para vocês. O Vilela pergunta a ela, Você quer deixar uma mensagem assim para as pessoas que vão ficar? Porque os médicos deram quatro meses. Ela disse sim. A mensagem que eu quero deixar é que vocês respirem por mim. Vivam por mim. Amem por mim. Porque daqui a pouco eu não vou ter mais lembrança de vocês. Mas vocês irão ter lembranças de mim. Daqui a pouco eu vou descansar. Ela tem um sonho que vai realizar. É se casar. Ela é noiva. E ela quer se casar. Então essa menina, o que eu tenho para dizer é a cereja do bolo. É o principal desse vídeo. Segura aí que você não vai se arrepender, não. Eu vou contar. Mas tenha calma. Tenha calma. Aproveita. Me acompanha aqui. Eu sou o Sátrio Araújo TV Paraú. Curta, comente, compartilhe. Me dá essa força. Eu agradeço de todo coração. Então veja só. Ela está dando entrevista em todos os podcasts. Participando de tudo quanto é programa. As pessoas chamando ela para dar entrevista. E ela com a mesma segurança. Com a mesma maturidade de sempre. O rosto lindo. Sorriso estampado. Na face. Sabe? Mostrando confiança. Mostrando confiança para as outras pessoas que estão com o mesmo problema. Ela tem um câncer. Entendeu? Em estado terminal. Próximo do coração. Que vai comprimindo o coração a cada dia. E vai aumentando. Vai aumentando. E os médicos. Os diversos médicos já disseram. Olha. Quatro meses. Agora aí é onde vem. A cereja do bolo. Para todos nós. O médico já disse que é quatro meses. Os recursos da medicina já foram utilizados. Porém. Contudo. Haja vista. A última palavra vem. Responda aí. De quem? A última palavra vem de quem? Bota aí. Do Senhor. Se você crê assim. Digite amém. Eu creio assim. Coloca assim. Eu creio assim. Amém. Olha. A última palavra vem. Do trono da graça de Deus. Os homens estudaram. Para dar o diagnóstico. Sim. Mas. Quem determina é papai do céu lá de cima. E eu creio. Eu creio. Que essa menina vai passar dos quatro meses. Eu não estou profetizando. Não vai dizer assim. Você está profetizando. Não. Não estou profetizando. Eu creio. Porque Deus é soberano. É onipotente. Tem muita gente orando por essa menina. Essa menina tem comovido o Brasil. Através das redes sociais. E ela pode sim. Ela pode se tornar um instrumento. Não sei. Já é um instrumento de Deus. Deus está usando essa menina. Viu. Ela pode dar muitos frutos ainda. Para o rei de Deus aqui na terra. Ela pode pregar a palavra de Deus. Por muitos anos. Aqui na face da terra. Porque em uma fração de milésimos de segundos. O Senhor determina que o anjo desça do céu. E toque no peito dela. E aquele caroço. Ele começa a diminuir. Se Deus assim fizer. E desaparece. E tomar a Deus. Que daqui a quatro anos. Nós não tenhamos a notícia ruim. E sim. Daqui a quatro anos. Que todos nós possamos ver ela. Lá no podcast do Vilela. Contando assim. Vilela. Há quatro meses eu estive aqui. E contei a minha história. Hoje. O nódulo começou a estar desaparecendo. E eu estou curado. Jesus me curou. Deus teve misericórdia de mim e me curou. Você crê assim? Eu creio. Nada é impossível ao que crê, gente. Quando o recurso do homem não tem condições. Quando a mão do médico não chega. Quando o medicamento não faz efeito. Quando o dinheiro não pode comprar. Aí papai do céu entra. Agora. Tem coisa que papai do céu não faz. Camarada. Está com qualquer probleminha besta. Que tomando qualquer. Até um copo d'água com um chazinho. Resolve. Aí Deus não vai se ocupar com essas coisas. Eu costumo dizer que Deus. Ele costuma trabalhar. Costuma intervir. Quando os recursos humanos falham. Quando os recursos humanos se limitam-se. Ou limitam-se. Melhor dizendo a palavra correta. Quando os recursos limitam-se. Ou se limita. Aí Deus age. Ah, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Não, já foi para todo canto. Já foi até para os Estados Unidos. Para a Europa. Vê o especialista. Tal, 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 tal. Não tem mais jeito. Aí Jesus chega. E dá jeito. Lázaro. O amigo de Jesus. Já fazia quatro dias que estava lá. Entendeu? Guardadinho lá. Na pedra. Quatro dias. Marta e Maria. Os vizinhos. Os amigos. Aí falou para Jesus assim. Se tu estivesse aqui, Senhor. O meu irmão não teria morrido. Jesus disse. Tenha calma. Sossega o teu coração. Teu irmão há de ressuscitar. Aí ela disse assim. Ah, eu sei que ele há de ressuscitar. Na ressurreição dos últimos dias. Aí Jesus disse. Não. Tenha calma. Fui até lá. Muitos curiosos. Ele disse. Tira a pedra. Sepulcro fechado com a pedra. Lavrado. Aí ele veio. Começou a quebrar protocolo. Começou a quebrar tradição. Entendeu? Abra aí. Esse homem não pode abrir não. Já está com cheiro aqui. Pelo amor de Deus. Abra. Esse homem está mandando. Tira a pedra. Tiraram a pedra. Aí ele disse assim. Lázaro. Ele não ficou assim não. Lázaro. Ei. Lázaro. Está me ouvindo? Ei. Lázaro. Olá. Não. Tira a pedra. Rolaram a pedra. Ele disse. Lázaro. Vem para fora. Só disse isso. Só disse uma vez. Não gritou. Não se espere ainda não. Só disse isso. Lázaro. Ouviu a voz de Deus. O coração de Lázaro começou a bater novamente. Começou a circular. O sangue nas suas veias novamente. Corpo esquentou novamente. Ele se levantou e saiu andando com seus próprios pés. O mesmo Deus que ressuscitou Lázaro. Pode fazer o milagre na vida dessa menina. Assim eu creio. Em nome de Jesus. Amém.